Hoje nós vamos falar de mente, a gente vai falar de razão e emoção. Mas antes de você começar a ver o vídeo e tudo mais, eu gostaria que você visse o vídeo todo, que você compartilhasse, que você curtisse, para que o YouTube possa recomendar os meus trabalhos. Porque eu tenho feito trabalhos, não é para minha honra e minha glória, não. Mas é para a honra e glória do nome do Senhor. Eu tenho feito trabalhos maravilhosos, que até mesmo eu me espanto comigo mesma. Eu digo, Senhor, não sou eu que estou falando isso. É Deus que está falando. Tudo que você vê eu fazer aqui de vídeo, é tudo assim. Eu nunca faço um vídeo para dizer, vou de manchar e começar de novo. Não, eu começo e eu empresto a minha boca para Deus. E Deus fala. Então, vamos para o vídeo agora. Começando com vocês, mas irmão, na diária. Hoje, a gente quer levar a você a refletir sobre consciência. Consciência. Muita gente diz assim, Ah, você precisa pensar. A consciência, você tem que raciocinar naquilo que você vai fazer, o que você já fez. Geralmente, a consciência é aquilo que eu já fiz. Eu fiz, eu posso estar com a minha consciência tranquila, ou posso estar com a minha consciência pesada. Aí, vai depender da minha atitude, do meu gesto. Mas, para falar em consciência, eu quero dizer para você, que se eu fizer uma pergunta para você, sobre coração e razão, aqui está a minha razão. E aqui está o meu coração. São as minhas emoções. As minhas emoções, elas estão todas aqui. Mas as minhas emoções, elas podem ser coisas boas. Eu fico emocionada por alguma coisa que me traz uma tristeza ou uma alegria. Porque uma tristeza me deixa também emotiva. Porque eu fico com vontade de chorar. Porque eu recebi uma notícia. Então, aqui está a minha emoção. A minha emoção está aqui. Todinha aqui. No meu coração. Aqui está a minha emoção. Agora, a minha razão, ela não vem daqui. Nunca a minha razão vem daqui. Sempre a minha razão vem daqui. Vem daqui porque a minha razão, ela vem do meu raciocínio. Do meu pensamento. Daquilo que está dentro da minha mente. O meu coração, ele não é a minha mente. O meu coração é o centro. É o centro de eu fazer. Deus está assim. Amando. Existem outros tipos de amor. Se esse é o amor, você está pensando. Existe o amor eros, que é o amor de um homem para uma mulher. Ou de uma mulher para um homem. Existe o amor fraterno. Que é de pai para filho, de filho para pai. E existe o amor ágape. Que é o amor que vem de Deus. Então, aqui aloja-se o amor. Mas aqui também pode se alojar o ódio. Aqui pode estar o amor. Mas ao mesmo tempo, pode estar o ódio. Mas ele não começa aqui. Nada começa na minha emoção. Tudo começa na minha razão. Tudo na minha vida que eu faço, não começa aqui. Tudo começa aqui. E tudo termina aqui. Não termina aqui. Você pode não estar entendendo até o que eu estou dizendo. Mas a nossa vida, ela não começa aqui. Ela começa aqui. Aqui. Porque aqui, aqui, aqui não pode morrer. Porque se aqui morrer, aí eu já estou falando do meu físico. Do meu corpo. Do meu corpo físico. Eu estava falando de emoção. De razão. De emoção e de razão. Mas eu estou falando agora do meu físico. Do meu corpo físico. Eu posso estar com um problema sério de saúde. Eu, quando eu digo eu, estou me referindo à humanidade. Pode estar com um problema sério de saúde. E, de repente, estar no hospital. Está mal. Tudo entubado. Tudo mais. Mas, de repente, vem uma notícia e diz assim. Olha, perda, morte cerebral. Mas, a emoção continua aqui. Um, 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 um. Batendo. Mas, aqui, a razão, ela parou de existir naquele momento. Quando a pessoa, ali, tem uma morte cerebral. Por quê? Porque, uma morte cerebral é morte total. Pode estar o coração batendo. Mas, o coração está batendo. Mas, o cérebro morreu. Acabou. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu trouxe aqui. A gente quer falar de consciência. É? Mas, não é de consciência branca. Consciência negra. Não, a gente não quer falar disso. A gente quer falar de consciência de razão. E emoção. A gente quer trazer esses dois tópicos. A razão e a emoção. Né? Então, aqui eu trouxe um travesseiro. Né? Esse é o meu travesseiro. Que eu durmo. Todos os dias eu deito a minha cabeça aqui. Né? Então, eu deito aqui. Para eu poder descansar e dormir. Então, eu deito aqui a minha cabeça. Eu boto direitinho ela aqui. Mas, só que se a minha consciência estiver pesada. Mas, o que que é consciência pesada? Não é? Se a minha consciência estiver pesada. Eu vou botar a minha cabeça aqui. Mas, eu não vou conseguir dormir. Porque, o meu coração, é... Ele está cheio de sentimentos ruins. Por quê? Porque começou aqui. Ele começa aqui. Para depois vir para aqui. Tanto o ruim, quanto o bom. Você... Se você estiver com a sua consciência tranquila. Você vai deitar aqui, ó. E no dia seguinte. Se espreguiçar. Me dá um bom dia para a vida. Porque você está feliz. Você está com a sua consciência tranquila. Isso eu estou falando da pessoa do bem. Porque a pessoa que não... Que não é do bem. Que não é do bem que eu digo assim. Porque usa só a razão. A razão, ela... Os sentimentos bons e ruins. Ela vem por aqui. Ela não está. Ai, essa pessoa tem um coração bom. Coração maravilhoso. Mas, para ela ter um coração bom. Primeiro, veio aqui na mente dela. Veio aqui. Está aqui, ó. Tudo... A nossa cabeça. Aqui, ó. Você... Tudo isso aqui, ó. Faz parte da sua cabeça. A sua boca. O seu nariz. Os seus olhos. O seu ouvido. Tudo daqui para cima. Isso é a sua cabeça. E na sua cabeça está o seu raciocínio. O seu raciocínio. Aqui para baixo está o seu coração. É a sua emoção. É a sua emoção. Então, uma pessoa que pensa uma maldade e que já tem a índole má, ela não vai ter peso na consciência, não. Porque ela tem uma índole má e ela acha aquilo normal. É normal para ela. A emoção dela nem está aí. Ela não está para a emoção. Ela está somente para a razão. Então, essa pessoa que tem uma índole má, ela pode ter até um coração batendo no peito. Mas esse coração, essa razão dessa pessoa que tem uma índole má, traz a razão para dentro do coração. E a razão daquela pessoa má se chama ódio. Ódio, ressentimento, mágoa. E essa pessoa deita no travesseiro e ela dorme. Porque ela acha tão tranquilo tudo aquilo que ela faz. É tão tranquilo aquilo que ela faz que ela bota a cabeça no travesseiro e dorme. E ali ela sonha até o dia seguinte e acordar e dizer ó, agora pá. Por quê? Porque a pessoa tem uma índole má. Ela já maquina tudo o que ela vai fazer contra o outro. Já está tudo maquinado. Quando ela deita para dormir, que ela bota a cabeça no travesseiro. Ela já pensa aquilo de ruim que ela vai fazer no dia seguinte. Então, aquela razão daquela pessoa ter a índole má. Vai para um coração cheio de ódio, mágoa, ressentimento e vingança. Essa é a verdade que a gente está falando para você. E que uma pessoa do bem realmente não se comporta desse jeito. Já uma pessoa que tem uma índole boa e ela está dominada pela razão. Apesar dela ter uma índole boa, mas ela está dominada pela razão. Então, ela vai fazer alguma coisa que não condiz com a índole dela. Com a educação, com a essência dela. Não condiz. Então, essa pessoa, ela, tudo começa aqui. Assim como eu falei, tanto o amor quanto o ódio, começa aqui. Na cabeça. Seu coração está fora da sua cabeça. Está no seu corpo, mas está fora da sua cabeça. Totalmente fora. A sua cabeça é aquilo que te faz. Comanda todo o seu corpo. Você quando diz assim, você escuta, né? Diz assim, o homem é o cabeça do lar. O homem é o cabeça do lar. Então, é ele que precisa estar dirigindo o lar. Dirigindo, conduzindo o lar. Para quê? Porque é um homem que não conduz o lar. O homem, eu estou falando do homem, porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar. Então, se ele é o cabeça do lar, ele tem que ser um exemplo para a casa dele. Ele tem que ser um exemplo onde quer que ele passar, porque ele é o cabeça. Principalmente na casa, com seus filhos. Mesmo que o coração, que a mente dele, a razão dele, fuja das coisas de Deus. Muitas das vezes, o que acontece? Uma pessoa que tem uma índole boa, né? Essa pessoa, ela precisa viver essa coisa boa que é a índole. Então, quando ela vacila, escorrega na vida, ela que eu digo, pode ser homem ou mulher. Quando essa pessoa escorrega na vida, essa pessoa fica com a consciência pesada. A gente está falando de consciência. A gente está falando de consciência, mas a gente está falando de razão e emoção. Então, quando essa pessoa, ela vacila, e ela é uma pessoa que é do bem, ela não quer prejudicar ninguém, mas de repente, a razão, né? Tudo entra aqui, tudo entra aqui. Coloca isso na sua cabeça. Nada começa aqui. Tudo começa aqui. Porque se aqui parar, para tudo no seu corpo. Aqui é que maquina o bem e o mal. É na sua cabeça que vêm os pensamentos. Todos os pensamentos, você não pensa pelo coração. Você não tem pensamento pelo seu tórax, pelo seu pé, pelas suas pernas, pela sua mão. Você não pensa pela mão. Você pensa pela sua cabeça. Então, a sua razão, né? O seu pensamento e a sua razão e a sua emoção estão num corpo só. Mas sendo que eles estão separados. Eles estão separados, mas só que esse aqui, manda o comando para esse. Esse manda o comando para esse. E quando a pessoa é uma pessoa que é uma pessoa do bem, que de repente escorrega na vida, aquela pessoa, ela não consegue, quando ela vai deitar, quando ela deita para dormir, não é que deita? Quando ela vai deitar para dormir, ela vai rodar para lá e para cá. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não está acostumada a fazer isso. Então, ela vai ficar para lá e para cá e ela perde sono. Ela não consegue dormir, porque uma luzinha acende dentro dela, na mente dela, e diz que ela precisa consertar aquilo de errado que ela fez. Por quê? Porque essa pessoa, ela não é só a razão, ela também é a emoção. Então, a emoção para o bem. Porque aqui, manda a razão dessa pessoa, do bem, manda a emoção dela e ela começa a ter ligação. Porque já tem a ligação, sendo que são separadas, mas tem uma ligação e ela começa a se arrepender. e ela começa a se entristecer. E tem gente que não consegue nem se perdoar. Porque, ah, mas eu fiz isso assim, assim, eu fiz uma coisa que não foi legal e eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar. Por quê? Porque a mente daquela pessoa é uma mente do bem. entrou, de repente, alguma coisa que sujou a mente daquela pessoa e aí entrou uma sujeirinha aqui no coração. Só que esse coração, essa pessoa do bem, ele não aceita essa sujeirinha. Então, essa pessoa fica assim, desse jeito. inquieto, não tem sossego, não consegue dormir, levanta e levanta e fica pensando o que que eu fiz, o que que eu fui fazer isso. Ah, meu Deus, estou arrependido. Não gostaria de fazer isso, mas eu fiz. Então, aqui, tudo começa aqui. Tudo que eu quero dizer para você é que a nossa vida é tudo aquilo que reflete na nossa vida. Aí a gente vai dizer assim, a Bíblia diz, a gente não, a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Mas só que para encher o coração é preciso é que primeiro veio daqui. o pensamento ruim trouxe coisas ruins para cá. Então, aqui, ah, eu sou uma pessoa legal, né? Eu estou dizendo eu, mas estou dizendo você aí. É uma pessoa legal, mas só que você vacilou feio. E você vacilou feio e aí aqui dentro de você está mal e você começa a se sentir mal. você não consegue se perdoar sequer. Por que que eu fiz isso? Por que que eu fui fazer? Mas agora eu já fiz e agora eu não consigo me perdoar. Não é? Às vezes a pessoa não consegue perdoar assim mesmo. Por quê? Porque a pessoa ela não está acostumada a fazer isso. Porque a mente dela é uma mente é uma mente que nem nós temos nós precisamos ter a mente de Cristo e aquela pessoa que tem o coração segundo o coração de Deus, né? O rei Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o rei Davi ele tinha a mente de Cristo. Ele tinha a mente de Cristo. e a mente de Cristo qual é a mente de Cristo? A mente de Cristo é me conduzir ao amor ao amor ao arrependimento eu preciso me arrepender das coisas erradas eu preciso não fazer mais é se assim ah eu fiz e vou fazer de novo porque Deus ele me perdoa me perdoa me perdoa ele perdoa sim né? mas tudo na vida tem um limite e Deus ele diz muitas das vezes na palavra dele ele diz faz e não peques mais então tudo começa aqui aqui está a razão a razão ela pode a razão ela pode levar o homem a loucura pode levar a mulher quando eu digo homem a razão ela pode levar o ser humano a loucura mas a razão ela também pode salvar a humanidade porque é uma mente de Cristo que está aqui e está aqui vem pra cá e essa mente de Cristo ela diz a razão diz pra emoção assim meu filho minha filha ide e pregai o evangelho a toda criatura meu filho minha filha eu me agrado de você então por quê? porque a mente de Cristo está na razão dessa pessoa essa razão aqui ela pensa em Cristo quando ela quando alguém chama ela pra alguma coisa pra fazer alguma coisa errada a razão não deixa porque tudo começa aqui o meu erro começa aqui mas a minha bondade também começa aqui ela não começa aqui tanto a maldade quanto a bondade ela começa aqui é aqui que ela começa e é aqui ela começa aqui mas ela também vai terminar aqui na vida terrena na vida terrena tudo começa aqui na vida terrena porque o meu a minha cabeça comanda o meu corpo eu só tenho comando a pessoa teve um derrame cerebral né a pessoa começa a deformar toda a parte do corpo por quê? porque aqui está aqui está todo todo o começo e aqui está todo o fim também o começo está aqui Deus ele é o cabeça é o cabeça de todos se não é precisa ser Jesus é o cabeça da igreja se ele é o cabeça da igreja ele é puro amor ele Jesus é puro amor o amor ele inunda ele roda por toda a parte Jesus é o filho de Deus a palavra de Deus diz eu ainda estou com um travesseiro aqui que ou na razão ou com razão ou sem razão eu ainda já tenho onde inclinar a minha cabeça mesmo que eu seja uma pessoa boa e fiz boa não né que não existe um bom sequer na face da terra mas mesmo que eu tenha uma mente voltada para Deus mas que de repente eu fui tomada por um alguém que me convidou para fazer alguma coisa errada e eu de repente escapulhei e fui eu não consigo dormir né porque eu vou ficar aqui virando para lá e para cá desse jeito mesmo assim é a minha o meu coração ele é de Jesus ele é de Jesus ele só precisa é reconhecer que realmente a mente dele tentou vencer é aquilo que está na mente de ruim tentou vencer aquilo de bom que ele tem que todos nós nascemos para ter amém a gente volta voltando dizendo que todos nós nascemos para ter a mente de Cristo todos nós Deus chamou todos os povos Deus Deus não quer que eu é que você tem muita gente que diz assim ah não eu não me estudo com o fulano porque o fulano ele não é da minha da minha religião ele não é da minha ele não faz parte da do meu nível né ou seja financeiro não né sendo que Deus Deus não vê desse jeito né Deus vê primeiro a mente primeiro que ele sonda a sua mente ele vê o que está lá dentro da sua mente a Bíblia diz que Deus sonda a mente e o coração olha só como é que tem ligação a mente e o coração Deus sonda a minha mente e sonda o meu coração e ele conhece a minha razão e conhece a minha emoção a minha razão ele sabe muito bem se eu estou realmente acertando fazendo as coisas certas mandando pra cá as coisas certas ou se eu estou fazendo as coisas erradas e mandando pra cá as coisas erradas mas o que eu quero dizer pra você é que mesmo você fazendo a coisa certa ou errada você tem um travesseiro pra você reclinar a sua cabeça né mas a palavra de Deus diz que o filho do homem ele não tinha não tinha onde reclinar a sua cabeça Jesus com toda com toda razão e com toda emoção e com todo amor ele não tinha como reclinar a cabeça porque o filho de Deus ele não tinha mesmo uma pessoa que está com uma mente suja com um coração sujo ele tem aquele que tem a mente suja e o coração sujo aquele dorme tranquilamente aquele que tem a mente suja presta atenção no que eu estou dizendo aquele que tem a mente suja e o coração sujo ele dorme tranquilamente porque pra ele é normal ele fazer o que ele faz pra ele é tudo normal porque ele já está acostumado com a maldade agora pra você que Deus é falou com você né e que você conhece o Senhor e você conhece né a razão e você conhece a emoção você tem a mente de Cristo e tem o coração segundo o coração de Deus assim como Davi o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus porque Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha uma mente voltada pra Cristo uma mente voltada pra Cristo mas teve um momento na vida de Davi que a mente dele vacilou e veio parar aqui né e quando a mente dele vacilou né que ele errou e veio parar as coisas os pensamentos de querer fazer maldade a maldade entrou no coração de Davi e pela maldade entrar no coração de Davi Davi pagou um preço muito caro que foi a morte do seu filho porque que Davi ele fez coisas erradas e ele colocou praticamente ele matou aquele homem que ele colocou aquele homem que ele desejava a mulher do homem então ele colocou aquele homem à frente de batalha de guerra de batalha não de guerra né colocou na frente de uma guerra então aquela mente de Davi que era um homem segundo o coração de Deus porque mais uma vez eu quero deixar bem claro pra você que nada começa aqui nada começa na minha mão nada começa no meu pé nada começa a única coisa que começa no meu ventre nem uma criança que você gera começa no seu ventre primeiro que é o plano de Deus e segundo que você vai planejar a sua família com o seu com o seu cônjuge tudo é um planejamento quando não é um planejamento as coisas não dão errada não dão certo vão dar errado por quê? porque naquela casa vai ter uma discórdia porque muitas das vezes o planejamento precisa ser a dois quando eu falo a dois eu estou falando de um casamento quando você planeja a dois tudo dá certo porque os dois querem mas quando um quer e o outro não quer aí não vai dar certo por quê? porque na minha mente na minha mente eu tenho eu tenho razão eu quero no meu coração eu tenho a emoção também de querer de querer um filho eu estou dizendo mas na mente do meu cônjuge não tem o mesmo pensamento que o meu tem um pensamento diferente então nós não é nem com Deus aí já não é nem com Deus já é entre nós já vai ter um conflito ninguém prende ninguém no casamento por causa de filho ah eu vou ter um filho porque o meu casamento está ruim então eu vou ter um filho não tenha não porque aí além de são dois que estão passando por apuro agora vai ser vão ser três porque quando a criança vier ela já vai chegar no meio de um conflito por quê? porque tudo lá na mente começou a sua bondade começa na mente a sua maldade começa na mente mas da mente ela vem pro coração será que você está entendendo o que eu estou dizendo? se você quer agradar a Deus você precisa ter uma mente voltada pra Deus você precisa buscar a Deus mas você quando você busca a Deus você busca com seu raciocínio você não busca só com seu coração primeiro vem aqui eu preciso buscar a Deus eu estou pensando sabe por quê? eu ouvi eu ouvi como? eu ouvi porque o meu ouvido está aqui na minha cabeça o meu coração não faz parte da minha cabeça a minha o meu ouvido eu ouvi a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus mas tem gente que ouve por aqui e sai por aqui então não chega aqui então é dessa maneira a razão é a razão e a emoção mas como eu pra terminar eu quero que você inculque isso coloca isso na sua mente e que você possa também ter assim quando você deitar a sua cabeça no travesseiro você deite com a sua consciência limpa de que você tem uma mente voltada pra Deus então dentro do seu coração também está segundo o coração de Deus porque sua mente está voltada pra Deus então você vai dormir e você vai acordar tranquilo num sono reparador que o Senhor está se agradando de você e preparando um dia maravilhoso pra você agora é quando eu digo né novamente falando pra gente poder é daqui a pouco a gente dá um fim nesse vídeo a gente quer dizer pra você né que tudo tem um começo um meio e um fim né a vida é assim é um começo um meio e um fim na verdade tudo começa com Deus né tudo começa com Deus aí vamos colocar aqui no corpo da gente foi Deus que nos criou mas agora geneticamente falando aqui espiritualmente também falando pra você você veio de um pensamento de Deus foi um pensamento de Deus Deus falou assim primeiro ele pensou e disse eu vou fazer os animais né fez a natureza Deus pensou e ele pensou e ele disse age e ouve então foi a vontade de Deus o pensamento de Deus pra que houvesse e aí foi acontecendo os luzeiros foi acontecendo a separação das águas vieram os animais mas tudo veio da mente de Deus do soberano e aí então ele fez o homem o homem que eu digo o homem o homem do sexo masculino não é o homem que eu estou globalizando homem e mulher aí ele fez o homem e aí isso veio da mente de Deus mas a mente já estava no coração de Deus né porque Deus é tudo Deus é mente coração Deus é razão Deus é senhor Deus de God is Lord ele é senhor então ele planejou que o homem viesse foi um planejamento de Deus pra que tudo acontecesse né e não ficou só nisso né ele quando ele planejou o homem ele disse ele aí disse agora eu quero planejar uma mulher pra fazer a companhia a esse homem né então veio na mente do Senhor mas o coração do Senhor cheio de amor porque Deus é o amor ele já é o amor ele não está cheio só de amor ele é o amor só que nós não somos o amor nós precisamos é deixar com que esse amor penetre na mente da gente de uma forma sobrenatural pra que esse amor que está na mente que não se transforme em ódio em nada mas que somente seja amor e que vai descendo que vai que vai descendo e ele chega aqui no coração e quando ele chega nesse coração aqui aí sim você tem amor pelas vidas pelas almas você quer ganhar o mundo inteiro é pra Jesus que Jesus é amor né e voltando a dizer pra terminar esse vídeo eu quero falar pra você que você começa na mente e você termina na mente na mente humana que eu estou dizendo no cérebro aqui ó aqui porque essa máquina aqui não pode parar né essa máquina ela faz você pensar ruim bom ela faz você pensar mas que você pense somente coisas boas né e essa mente aqui ela o dia que que eu ou você estivermos em algum lugar que a gente estiver doente o seu coração pode estar bom pode até ser doado pra uma outra pessoa por quê? porque agora o seu cérebro a sua mente eu estou dizendo no geral a nós o nosso corpo físico humano a mente morreu parou de funcionar então o coração ele continua batendo forte no peito batendo forte mas aquele coração se você é um doador de óleo né você vai assinar um tempo e sua família vai estar doando o coração por quê? porque ele está vivo dentro de você mas só o coração que está batendo porque você já não está mais o seu sangue bombeia na sua veia já está tudo difícil tem que tirar aquele coração correndo e levar pra poder doar pra quem precisa porque aquela vida não existe mais porque começou na mente né começa na mente e no final termina na mente porque quando morre o cérebro acabou a vida e assim somos todos nós que você tenha um coração seguro que você tenha uma mente a mente de Cristo para que você possa ter o coração segundo o coração de Deus para que você possa óbvio maravilhoso maravilhoso para nós e esse amanhã maravilhoso para nós não é só de na terra Deus está preparando lá no céu mas somente para aqueles que tem uma mente limpa e um coração segundo o coração dele porque ainda há tempo para você se a sua mente está suja limpa a sua mente para que não entre sujeira no seu coração porque uma mente suja suja o coração e a mente comanda tudo eu jamais poderia estar falando se eu não tivesse o meu cérebro porque sem a minha cabeça eu não existo o meu cérebro está na minha cabeça e é ele que conduz todo o resto do meu corpo que você fique com essa palavra e que Deus abençoe rica e abundante a sua vida e que você se inscreva no canal compartilhe e que você possa refletir nisso tudo amém e vamos aos membros do canal vamos aos membros do canal que Deus abençoe a vida de cada um criatividade da Eva vlogs Renato Games rei flexi flexi joia lazada mix nazaré tv devanil pães naturais pastora alessandra serrano marlin pereira chiquinha chiquinha artesanato jaci vieira na roça luiz gabriel oficial filha do rei coisas da tia claudinha leopoldo bitencur paulo coriolan delícias da kit dia a dia com maria claudia drumon diferente com lani brasil afora oficial pastora em ação e jinaldo paixão que Deus abençoe e multiplique mil vezes mais em saúde prosperidade e paz alegria o poder que é no nome e no sangue de Jesus nós queremos agradecer a vocês vocês que são membros sem troca uma vez por mês a gente sorteia de 100 a 400 inscritos para o canal de vocês esse mês os ganhadores foram coisas de tia claudinha coisas de tia claudinha ela ganhou coisa de tia claudinha ela ganhou 200 inscritos que a gente bota o nome de novo para a pessoa ter chance de ganhar outra vez ela ganhou 100 mais 100 e também ganhou aqui dos membros ganhou ganhou o nosso amigo Jaci Vieira na roça ganhou 100 inscritos no canal e os outros 100 nós sorteamos com a permissão de devanil a única membra que estava na live para que sorteasse para as pessoas que estavam ali na live se elas adivinhassem o número que estava na minha mão então venha você também fazer parte do clube dos canais e venha também receber a sua recompensa amém que Deus abençoe e multiplique na vida de vocês obrigado e muito obrigado mesmo a todos os membros está faltando ainda a você fiquem na paz